O Bitcoin teve uma rejeição nessa região dos 46 mil e 800 dólares. Eu vou comentar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora, pessoal, porque essa rejeição é muito importante da gente ficar atento e também a gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que a gente pode esperar do Bitcoin. A gente rompeu esse canalzinho de alta aqui para baixo, mas ainda estamos aqui num canal de alta. Então vamos ver o que a gente pode esperar aqui para o Bitcoin no curto prazo. Bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada então aqui no Price Action, no Bitcoin, ver o que está acontecendo aqui agora, tá? O que eu estou de olho. Primeira coisa, pessoal, que é importante ficar atento aqui é essa rejeição da região de 50% de atração Fibonacci aqui, tá? Eu venho comentando bastante isso aqui no canal, né? É muito importante a gente ficar aqui atento com isso, tá? Porque a gente pode sim informar, tá? Isso aqui está aberto ainda, né? Formar um cenário de debt-cat bounce, né? Isso aqui que eu falei para vocês há bastante tempo, a gente pode formar essa rejeição nessa região de 50%. Ou aqui, tá? Eu gostaria de ver o Bitcoin testar essa região de 618, que seria na região aqui dos 51 mil dólares. E aqui sim, pessoal, né? Ver se a gente tiver uma rejeição nessa região, comecei a perder forte aqui, a gente pode fazer um fundo mais abaixo, tá? Então isso aqui está aberto ainda, só para vocês não ficarem afobados com o Bitcoin, tá? Isso é muito importante você saber, né? Onde você está aí agora no trade, né? Porque, pessoal, isso aqui está em aberto ainda. Eu não acredito de fazer um fundo mais abaixo, mas é bom a gente ter isso aqui, estar sempre preparado para o pior cenário, beleza? Então vamos olhar aqui agora, no curto prazo, o que a gente pode esperar aqui do Bitcoin, pessoal, tá? Só vou comentar para vocês rapidamente o que eu estou de olho aqui agora no vídeo de hoje. Então, basicamente aqui, ó. Deixa a gente puxar aqui o gráfico do Bitcoin no curto prazo, né? Primeiro, só lembrar para vocês também, a gente teve essa divergência aqui, baixista no gráfico do diário, né? Então a gente vê aqui o preço subindo enquanto o RSI descendo aqui, né? Então isso aqui é uma divergência baixista que mostra para a gente que a gente pode ter, então, o preço corrigindo, né, pessoal? Isso aqui foi um sinal para mim, que mostrou para mim junto com outros sinais acompanhando que por isso eu não acabei não entrando na posição de long, né? Mas eu também não queria shortar Bitcoin para os indicadores de sentimento que estavam para mim ali, né? Dando até a possibilidade de Bitcoin de buscar aqui, testar, né? romper a região dos 46.800, né? Então, pessoal, no curto prazo aqui, vamos olhar rapidamente. Então eu estou acompanhando aqui esse canalzinho de alta, né, maior, tá? Esse aqui que vem aqui, ó, desde esse rompimento que a gente fez aqui, ó, dessa LTB aqui. É uma LTB importante que a gente rompeu, né? Quando esse rompimento aconteceu, pessoal, a gente rompeu, ó, testou e o Bitcoin subiu com tudo aqui, né? Então, realmente foi uma oportunidade muito grande aqui nesse trade. Agora aqui o Bitcoin está nesse canalzinho de alta, que é importante a gente ficar atento aqui agora, né? A gente não romper esse canal de alta para baixo, né? Mas aqui no curto prazo, vamos mudar para o gráfico de uma hora, a gente rompeu aqui esse canalzinho aqui, ó, de alta que a gente tem aqui no curto prazo, rompemos para baixo, né? Então a gente foi rejeitado nessa região dos 46.800. Então o que eu ficaria de olho aqui agora, pessoal, tá? Que eu estou realmente de olho nesse nível aqui que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, ó. Só para mudar para o gráfico diário, né? Vou mudar para vocês aqui o que eu estou de olho aqui agora. Só para a gente poder, antes de entrar aqui no detalhe, ó, o Bitcoin tem essa LTA aqui, ó, que eu estou acompanhando, essa LTA laranja, né? Essa LTA laranja aqui, a gente pode ver que a gente teve alguns toques aqui, tem um toque aqui, outro, outro aqui, ó. Então, aqui também teve um toque já também do Bitcoin, né? Nessa região. Então, para mim, pessoal, aqui seria interessante ficar de olho nessa região aqui, ó, até perto desse fundo do canal, na região dos 43.200 dólares, mais ou menos, tá? Aqui pode ser uma possível melhor zona de acumulação para o Bitcoin, tá? Entre a região dos 43.200, até a região ali dos 42.500, mais ou menos, pode ser uma região bem interessante para quem quiser, né? Entrar aqui numa posição de long aqui, né? Porque a gente poderia retestar essa LTA aqui, que é importante. Então, geralmente, o Bitcoin faz isso, ó. Então, a gente tem o rompimento aqui dessa LTA, que foi importante, né? Rompemos para cima. A gente tem esse pump aqui agora, né? E fazer um reteste dessa região, que seria bem, né? Seria o cenário, na minha opinião, mais provável de acontecer, tá bom? A gente tem um reteste dessa região aqui, para daí sim a gente conseguir fazer aqui, começar a voltar a subir, né? E romper aqui essa região aqui de resistência, que é a faixa dos 46.800, tá? Então, esse aqui é o cenário que eu estou mais acreditando para o Bitcoin aqui agora, tá? Mas vamos ver como vai ser agora, pessoal, tá? Vamos olhar aqui no curto prazo também. Importante também lembrar aqui, a gente tem essa formação, né? Aqui no diário, a gente tem a formação também que é... A gente pode ver que é uma formação aqui de megafone também, tá? Então, isso aqui é uma formação bastante bullish. Então, a gente pode ver que o Bitcoin foi buscar aqui agora, né? Testou o topo aqui desse megafone, tem essa retração, né? Agora rompeu aqui, ele até retestou essa região, mas ele poderia retestar de novo aqui, tá? Na minha opinião. Não é garantido, pessoal, mas é bom, a gente... Pode ser uma excelente entrada se o Bitcoin fizer isso, né? Então, pessoal, aqui agora no curto prazo, vamos puxar aqui o gráfico em curto prazo, dar uma olhadinha que a gente pode esperar, né? Vou botar aqui o nosso VPVR para dar uma olhadinha, né? Aqui, ó. O que eu ficaria de olho aqui agora, pessoal? A gente perdeu essa região, né? Aqui agora, ó. Região dos 45.700, né? Seria o melhor suporte pro Bitcoin. Então, aqui pra mim, ó. Aqui o VPVR no curto prazo mostra pra mim também que essa região aqui dos 43.000, aqui 43.500, 43.700 pra baixo aqui, pessoal. Até a região aqui, ó, dos 42.000, né? Vou puxar um pouco mais pra gente poder ver, ó. Até a região aqui dos 42.800, aqui pode ser uma boa região aqui de acumulação pro Bitcoin, tá? Reteste, inclusive, desse topo anterior aqui dos 42.500 pode ser uma boa entrada. Mas eu tô apostando mais aqui nessa região dos 43.000 e... A partir dos 43.700, mas aqui focando um pouco mais nessa linha aqui, nessa LTA que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, pessoal, pra mim aqui o Bitcoin pegaria, né, um suspiro, né? Daria uma... Não suspiro, pegaria um fôlego, né? Pra poder romper essa região de resistência, porque, conforme eu comentei pra vocês no vídeo passado, né, essa região aqui pra cima, pessoal, essa região aqui toda aqui, ó, acima dos 46.800, é uma região de muita resistência, né? Então, eu comentei pra vocês nos vídeos anteriores, a gente tem aqui essa faixa toda aqui, ó, toda essa região aqui pra cima, pessoal, vai ser bastante resistência pro Bitcoin, tá? Então, pra mim, seria... Seria normal aqui o Bitcoin pegar esse impulso aqui, cair um pouco, né? Tem uma retração. Até a gente pode olhar aqui o nível de Fibonacci, que é importante ficar atento também, ó, a gente poderia pegar toda essa subida aqui do Bitcoin, ó, desde a subida total aqui, a gente poderia considerar isso aqui como uma pernada, né? Então, vamos puxar aqui o Fibonacci também desse fundo até esse topo, ó, pessoal. E eu ficaria de olho também de novo aqui, ó, olha só, tá cantando pra gente aqui de novo, essa região dos 43.000 aqui, o 382, é uma região interessante aqui pra poder entrar de novo o Bitcoin, tá? Então, eu tô aqui, pessoal, de olho nessa região dos 43.200, 300, tá? Então, pode ser uma melhor região de acumulação do Bitcoin que agora, pro curto prazo. Tá bom? Então, pessoal, basicamente eu queria comentar também pra vocês, pra finalizar o vídeo aqui, sobre a dominância do Bitcoin. Isso aqui tá me preocupando um pouco, tá? A dominância do Bitcoin tá realmente me preocupando, porque a gente tá perdendo aqui a dominância, o pessoal tá aqui entrando, né, em altcoins, de forma muito pesada, né? Então, isso aqui mostra pra mim bastante risco aqui pro mercado, né? E põe em risco aí o nosso bull market, porque o pessoal parece que ficou viciado, né? Viciado em investir em altcoins, não tão interessado em investir em Bitcoin, porque eles... Aquela coisa, né? Pra que você vai investir no Bitcoin? Se você pode fazer um ganho ali de, né, 50 vezes, 20 vezes aqui numa altcoin. Então, o pessoal tá bem arriscando aqui em altcoins. Isso aqui bota bastante risco no mercado, pessoal. A gente pode ter aqui, né? Isso pode realmente... Pra mim, se a gente vê se aqui a dominância Bitcoin subindo forte, pra mim seria um sinal bem mais bullet do que ver isso aqui, tá? Obviamente, pra quem tem altcoins, é uma... Agora, no curto prazo, é uma boa... É uma boa coisa, né? Mas fiquem preparados aí, pessoal, porque isso aqui, se começar a cair muito, em qualquer momento, a gente pode ter uma explosão do Bitcoin, tá? Se a gente retomar aqui esse... Vou retomar aqui com o PES, essas regiões pra cima, a gente vai ter uma explosão muito forte do Bitcoin e da dominância, tá bom? Então, fiquem atentos aqui agora e acompanhem aqui o gráfico da dominância do Bitcoin. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi basicamente isso que eu tenho pra vocês, tá? Amanhã eu faço um vídeo mais completo, a completa aí que eu tô vendo, também sobre Ethereum. Então, se esqueçam de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, pra você não perder nenhum vídeo, deixa o like também. Vou deixar aqui em cima o vídeo sobre a TAN, de como você usar o terminal da TAN e também como operar na Prime SBT, que tá dando 50% de bônus de depósito. Então, a gente se vê aí amanhã. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho